Eu acho que o Corinthians esperou o Esbornaia cair pra cair junto, hein? Será? Será? Eu acho, hein? Olha, agora já veio no duelo mais uma vez. Olha como vem ainda a Vini. De olho. Na tela, Bradó. Que já caiu. Bayern foi quem pegou a eliminação. De MP40 ainda o Will tá muito cedo. Não tem colete, não tem capa, não tem nada demais ainda, galera da Laude. Difícil olhar a situação já com um a menos. Vem o Bey. Da Dranix. O Will dentro da casa já vai rolar o roxadão pra cima dele. São dois jogadores tendo a sair dali o Bey. Dois na cota. Charim agora vem pro duelo. Complicado pra equipe da Laude. Charim caiu. Tenta sair dali do jeito que dá o Vini. Tentando sair, o outro da Laude já tá derrubado também. Nada que ele possa fazer. Vini vai correndo como se não houvesse amanhã. Bayern não vai deixar, barato. Voltou. Boa, Vini. Grosseria, mas Laude voltou pro lobby pela última vez e se despede do Mundial. É, cai a equipe da Laude. Gostei da skin. Cai a equipe da Laude aí. Não faz uma boa última queda. Cai na décima segunda colocação. Complicada a situação da Laude. Mas representaram muito bem o Brasil até o momento no Mundial. Sem sombra de dúvida. Meu amigo do céu, que trocação, né? Comer de game é difícil, né, cara? É muito difícil comer de game. Eu queria ver como que tá Sbornai e Corinthians. Que foram as duas equipes. São as duas equipes que brincam. Olha só. Sbornai tá sozinha, sozinha, sozinha. Lá em Fields tem ali a equipe próxima. E o Corinthians também lá em Forge. Segurando esse movimento. Abandonado, é. E caíram na calma muito boa, né? Forge pode ir pra qualquer lugar ali, né? Bastante loot também. O padrinho de colete. Reveladores de safe também. Que foi a calcadrão que eles fizeram aqui no Mundial, né? Deu a trocada agora ali. O game pegou mais cara ainda. Vem level up. Coletinho 2. Capa 3. Perfeito. E o Pires continua. O Pires manteve o Pires então. Manteve, manteve. Perfeito. De olho ainda não dá pra ter uma ideia. Não tem capa ainda no Bru ali, eu vi. Pela picha de ski. Olha a meme. Perfeito. Jonas também. Momentos iniciais, né? A Laude já foi eliminada, ok? Caiu junto. Num lugar onde não tinha nem tanto loot assim, né? Um lugar incrível de loot. Não dá pra dizer que era isso. Mexe as... Vai pegar o coletinho. Tudo bem. Tudo na boa. Agora fica a expectativa. Já já teremos imagens aí do mapa um pouco mais aberto. Pra gente ver onde que a Esbornaia caiu, né? Porque eu gostei muito do que o Folha falou. Pro Corinthians, não é o título ou nada. Então vamos esperar a Esbornaia cair e vamos pra cima deles. Tá lá, ó. A Esbornaia realmente caiu ali perto de Fields. Enquanto o Corinthians caiu em Forge. Só que aí, meu amigo, olha como tá isoladinho a equipe da Esbornaia, Tchera. Sim. Completamente sozinha. Teoricamente bem posicionado, né? Próximo do meio do mapa. Sim. Bem posicionado pra fazer uma rotação, seja qual for a Safeway. Ah, não sei que feche pra central, né? E complica pra todo mundo. É, é verdade. Mas foi o que você falou. Complica pra todo mundo. Pra todo mundo. Que é bom. Talvez não pro Corinthians, porque ele pega a casa ali da beirada do Rio ali. Opa! Olha lá, fechou. Mas fechou cirurgicamente bem pra Esbornaia. Tudo tá dando certo pra eles. Tudo tá dando certo pra eles. Mas nem sempre quem tá no meio da Safe ganha. Nem sempre quem tá no meio da Safe ganha. Porque todo mundo quer chegar no meio da Safe. E ainda mais quando é uma Safe tão cedo no jogo, né, Whitzão? E também tem muitas equipes que vão muito no tático. Tem muitas equipes que gostam de pegar o centro da segunda Safe, mas não da terceira. Vai muito no tático disso também de cada equipe, de posicionamento. O medo é fechar pra cima do morro, né? É. Aí complica. De MP40 aí, então agora sabe do posicionamento da galera da Flash. É, com este game aí, colete 3 é apelação, hein? Sim. É um colete apelão. Olha o Ethan na câmera de baixo, o cool na câmera de cima, na câmera aérea da esquerda. Você acompanha? Movimentação, Ethan. E toda a galera da Illuminate volta pra dentro da casa. De olho ainda. Vamos vendo. Minow na câmera de cima, de MP40. É uma arma que a essa distância, ela não é tão eficaz assim. Mas louca. Dá uma chata de dano. E dá pra fazer o roxadão também. Dá uma machucada, sim. Fala de você, ela não é incrível. Não é uma SCAR. Acho que ela é essa distância. Sem dúvida. Eu particularmente, no meu estilo de jogo, não estou falando de melhores e piores. Mas, no meu estilo de jogo, eu prefiro a MP40 a uma M10-14, por exemplo. Ah, com certeza. Eu particularmente prefiro. Acho que é 90% dos players jogam de MP40 em vez de M10-14. Minow agora levantou um gelo por ali, ele já tinha um guardadinho. Busca o corpo de dentro da arma, long, no high ground. Caraca, não tem como. Tem um colete 3, um capa 2 e os caras querem ir pra cima, querem amassar mesmo. Ainda mais começo de game. É pecado não olhar. É. É começo de game, mas fim de mundial, né? Fim de mundial, hein? É uma queda decisiva. Isso. Amigo, aqui é o que? Aquele clima. Eu não falo os gritos da Pro League. Aqui é Mandacaru. Em cada esquina, uma tocaia. Essa trocação aí que eu quero ver, hein? Olha agora os Bornai até no duelo. Zamaro. Deu um gelo por ali. Vamos pra cima deles. Wipa os russos. Começou a tomar o dano. Já pegou o cover. O 68 de vida. A areia fazendo barulho. Zamaro continua correndo. Não veio ninguém pra cobrar. Bala pra cima dele, Devil. Da Guarita. Chegou a eliminar os armários. Confesso que eu não consegui ver daqui. Mas vai avançar. Tá com pecado não olhar. Conseguiu segurar o posicionamento da casa do Morri. É, saiu da renda ali, né? Perdeu o posicionamento. O tipo que... Olha, meu amigo! Meu Deus! Já caiu o primeiro boneco. Volta pra derrubar ele por ali. Pegou! O Devil é o estrangeiro mais brasileiro do mundo nesse momento. Vou levar pra sair comigo hoje. É por minha conta. O pessoal da Dranix hoje vai ser abraçado pela torcida. Dranix, o Edson mandou avançar que hoje o convite tá feito. Tá liberado, hein? Pode cobrar tudo se quiser. E o radar espantou o outro jogador, hein? Vamos vendo agora. Só falta o Buia. Triple kill também por ali da Dranix. Só falta o Buia do Corinthians. Tá bom vendo? É a esperança de uma nação sendo representada nesse momento. Kadirov. Meu amigo do céu. Vai pegar outro time pela frente. E eles estão separados. Porque eles estão com medo de cair agora. Tá com medo, Rats. Vai, vai. Agora vamos ver. É emoção demais nesse momento. Coração falando mais. Meu Deus. O cara saiu dali e correu. LGDS. Acabou que não fez uma leitura tão certa assim. Eles botaram... Correram pra um cara. Mas na verdade não sabe que é um cara, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas aí é uma leitura também, né? É, não sei. Ele não esperava isso, eu acho, né? Talvez uma questão de leitura também. Olha o Cadirov tomando dano. Meu Deus do céu. Já vai chegar no outro time e ele... Meu Deus do céu. Vamos ver no ro-ro. Tá, LGDS ainda. Trabalha aquela mini negativa. Essa seguinte parte... Eliminado! Sobra agora só um jogador da Esbornaia ainda vivo. Mas eles são muito bons em fazer isso. Eles se escondem até o final. É, realmente. Mas lembrando que ele tá numa área de risco que todo mundo vai, que é o celeiro, né? Quem é que não vai no celeiro quando passa na field? Me fala. É, realmente. É, é, é. É, é, é. Tem que tomar cuidado. Yoyo agora tomou ali um daninho interessante também. Movendo Bayon. LGDS contra Adranix por cima. Olha, Samurai tem um posicionamento bem interessante. Um high-ground incrível ali em Brasília. DNP dentro da casa. Não tem muito que ele possa fazer. Saiu dali o Devil. Devil, o herói brasileiro. Acabou de ser roubado. Angu conseguiu vencer e levar a melhor nessa troca. A Delta também vai ao rescate. Avançando em velocidade. Danis já começou a tomar mais um capo. O Angu vai colocar. Botou filinha. O Angu tá fazendo um estrago. É incrível. Olha a granada. A perfeitinha foi trabalhada. Nossa. Capturado esse Pokémon. É, meu amigo. Pega essa Pokébola. Que amigo do céu. Chegou o Corinthians agora. Lá vai ele. Fixa. Colocou o gel. Lévi, eu vou te começar a atirar. Olha o cara. Tentou correr. Pegou a negativa ali. O alto da montanha. Tá tomando bala pelo outro lado ainda. Vai ele. Vai level. Fixa também tá correndo mais na frente. Pires mandando muita bala. O Pires tá trocando com a galera. Não. Outra galera. Já tá comprando outra briga. Voltou mais Londranes. Volta pro Lobby, Bebê. É o que eu digo, né? Aquele time que tá trocando. Chega outro. Pra aproveitar. Pra fazer a pontuação. Ainda bem que era o Corinthians. Ainda bem que dessa vez foi o Corinthians. Faça o ser de Corinthians. Fazendo o ser de Corinthians. Fábio aqui na Arena Carioca. Mandando nesse momento fixa no alto da montanha. Dei a tirolesa pra sair dali. O que eu fortemente recomendo a não fazer isso. Meu amigo do céu. Agora é o que eu tinha falado, Rafa. É o que eu falei. Se não é brasileiro que vai ajudar, é argentino, é equatoriano, é paraguaios. São os irmãos. Vamos, Samurais. Vamos que o convite hoje tá feito pelo Edizão. Olha o jogo que faz o Messi. Agora. Ainda não encontrou. Colocou um gelo. Pra garantir no último segundo. Pega informação. Tá tomando pelas costas. Mais um gelo. Demorou um pouco o Alex ainda. Vai tentar correr pelo outro lado. Já pulou. E bolou. O Alex por Raiard. Vapo. Vapo. Volta pro lobby, bebê. Agora, meu amigo, só depende dele mesmo, Corinthians. Corinthians agora precisa desse boi a capitalizar o máximo de eliminações possíveis. Safe fechando. Lá pra mansão. Tem muita água nessa safe ainda. Foi o que eu falei. É complicado se fechar pra cima. Mas ainda bem que o Corinthians já tava lá. Tá passando geral. Olha a bala comendo o Alex. Colocou agora o esquadrão. Pelotão de fuzilamento. O chá de um bom. A eliminação cai. Mais uma. E time vai morrendo. Vai morrendo. E o Corinthians tá lá em cima. Vivíssimo. Os quatro vivos. São nove equipes nesse momento. O Brasil são 31 vivos. Não percam as contas. Rádio, é importante lembrar que a Iluminate tá na terceira colocação. Muito próximo do Corinthians também. Então o Corinthians precisa do Buia. Precisa de eliminações. E precisa tomar cuidado pra não deixar a Iluminate passar. Ah, com certeza. A Iluminate agora tá tomando muita bala ali fora da safe. Meu amigo do céu. É a torcida grita. Eu acredito. Eu acredito por cima ainda a Fixa mandando bala. Na câmera agora. O Brasil tá tirando por Fixa. Rádio, esse gelo, garoto. Isso aí, boa. Duas eliminações aí, né? São 40 pontinhos. Pode eliminar mais. Passou um carro. Tá no aberto ainda, meme. Mandando bala pra cima da Aki. 109 no capa. O Mac vai tentar sair também. Não vai pra lugar nenhum. O Corinthians pode tentar também dar uma roubadinha nas kills, né? Nas kills, né? Lá de cima. Pegando visão de todo mundo. E o Corinthians tá metendo bala pra baixo lá, ó. Tá no high ground, né? Sim, tem um pulso de assalamento elevado dentro da safe. Tá tranquilo. Nasso. Pegou um cover. Roda o kit médico. Na câmera do Vega também acompanha. Infinity à frente. Delta. Dentro da casa. Agora é a briga da carne. Tá todo mundo tentando garantir a sua eliminação. Tá muito difícil aí pra iluminar e subir pra lá, pro high ground. Olha o Delta. Ragnar também machucado. Vega. Tem informação. Chegou, guys. Agora é pra sair daí. Não, só avançou. Terminou de chegar na realidade. Conseguiu pegar a informação. Sabe que o Ninja tá ali. Ele que respira com o auxílio de aparelhos. Tomando bastante calor do gás ainda. Vai começar a rachar. O Ninja vai pra onde? Preparou um gás pra fazer. Ganhar um pouco mais de tempo. Vai ter que rodar mais o kit médico. Vai já tá puxadão. Não. Alex agora mandando bala pra cima do Rufi. Iluminati. É, Iluminati que tá na troca. Eles precisam ser wipeados também, Folha. Exatamente. E quem tá lá pra tentar fazer isso? Samurai. A equipe que eliminou o último jogador do Esbornaia. Olha, nobrou. Vai, nobrou, apelão. Fixa também lá em cima. O MVP brasileiro. O general. O mestre Jedi. Fixa. Quais car? Nossa. Arke agora conseguindo pegar o top. Eliminação nesse momento. Iluminati vem no combate. Jason. Jason, peço perdão. A lida, galera. A Infinity. Você já tá bem pequenininha. São nove equipes. 27 vivos. O Corinthians continua bem posicionado nesse momento. Só o Rui é em porta. Justin. Muita bala sendo aplicada pra cima dele. Carlos no detalhe. Tati Grossa. A Mila Grossa, como diz Murilão. Olha o VRC. Tá bem caindo. Vem o Lança. Por ali tem que levantar o Level. É, só corretindo aqui, Radz. O Level Up pisou na mina e acabou perdendo o colete. Perfeito, então. Eu imaginei que fosse um Lança. Mas era uma mina ali. Tava majestosamente preparada. Mas o Level já levantou. Tá tudo certo. Só um coletinho pra ele. Pra ficar tudo bem. Movendo o Nasta agora muito. Aos gritos de Eu Acredito Brasil. Tamo fixa. Três eliminações. Pode pontuar um pouquinho mais ainda, né? Por conta de eliminações. É, cada kill é 20 pontos, né? 20 pontos. E o Boyard é 300. 300. Meu amigo do céu. É disso que a gente precisa. Sim, a gente precisa de mais kills agora. Infinity voltou pro lobby. Vamos ver no Level Up. Uma eliminação na mão dele. Nobro. Tem no aberto ainda. Começa uma na bala nobro pra garantir mais eliminações. Mais pontos. Ethan. Opa! Opa! Acabou caindo ali o Ethan. Eita! Boa! Boa! Tô inovando, inovando. Boa, boa. Vamos ver no Carlos. Que isso? O próprio Carlos ainda na Guarita. Rápido. Rápido. Rápido, sé, Guaritinha. Meu amigo do céu. O Folha tá aqui, meu amigo. Não tá aguentando mais de ansiedade. Dor de barriga e tudo. De olho, Pires. Com a WM. A malfada na mão dele. Olha o monke. E a torcida grita. De olho ainda. Embala. Embala o Corinthians, Brasil. Um pouco splitado nesse momento. Leve um pouco mais atrás. Michael, dia WM. Vai tentar só pegar a galera. São sete times vivos. 23 ainda. Vem o Michael. Olha o Pires! Olha o Pires! Olha o Pires! Meu querido autografa. Mais uma! Nossa! Mais uma! No pezinho! Vai tentar garantir mais uma. Pires trabalhando com a WM. Precisa garantir essa eliminação. No aberto ainda. Meu Deus! Dei-me cá. Esses 20 pontos. Pires parece que recebeu. Mas acabou voltando. Ele que derrubou o Angu. Só tem jogador de AWM no Corinthians. Já percebeu. Eu, Serol. Todo mundo ali. Ô, dobru. Level up. É, realmente. Excepcional no aberto. Agora vem o level up. Na troca. Tá bem splitado. Olha o fixo que faz. Colocando o Carlos também no bolso. Samurai. Volta pro lobby. São os instantes finais. Olha esse capa comendo. Lembrando, o Corinthians já tem 100 pontos garantidos. Eu acho que se ficar em segundo, já tem uma chance imensa. Eu não faço ideia assim. Eu não faço ideia da pontuação que tava. Parei de contar. Não importa mais tática. Nobru tem que ser levantado. Nobru foi eliminado. Agora é coração. A safe fechou. Incrível leitura do Corinthians. Vamos vendo. Olha o Pires por cima. A galera não para de gritar. É mundial. Pires acabou não conectando essa bala. Botou roxinho no sol. Acabou não. Entrou no segundo também. O cara desceu ali. DNP parece que tá malado. Leandro. Pixa. Mandando bala ainda. Cadê ele? Meu amigo do céu. Se eu não me engano, o Corinthians precisa de 350 pontos. Raipa aí, Arena Carioca. Vamos! Essa é a hora de fazer barulho, torcida! Derrubando ali mais um. Ele pega agora correndo. Também caiu. São Paulo, Pixa. Olha o Pixa. Vamos capitalizando. Pires também caiu. Um gelinho veio. Parece que não. Precisa desse gol. Olha o level up. Level up. Pegou aí do cover até atrás. Nossa! Level up. Meu Deus do céu. Segundo. Meu. Iluminati caiu. É a briga pelo Buia. Dois times. Dois x2. É pra acabar agora. Acabou caindo por ali também o Pixa. Boa! Level up! O Brasil tá contigo, garoto! Vai levantar o Pixa. Na tranquilidade total. Colocou o gelo. Tem que segurar. Tentou subir o capa. Level up. Acabou não conseguindo. Pixa ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada. Veio pra ti! Level! Respeita o IA! Vapo! Hades! Inacreditável! É no último momento! É no sofrimento! O Corinthians ganha mais uma! E olha como vibra! Meu Deus do céu! Excepcional, Corinthians! A arena toda fazendo o ser de Corinthians agora. Quero ver geral! Meu Deus do céu, velho! Inacreditável! Olha a galera indo pra cima pra comemorar com os jogadores Hades. Vai ser no detalhe, mas eu acho que deu. Deixa eu sentar. Olha, eu não queria falar não, viu? Eu sou péssimo em matemática, mas 350 pontos. Eu acho que um 8 kill e um boiá... Quem sabe disso vai ser o Felp daqui a pouco. 460 pontos! Eu tô ouvindo um grito de E campeão! Olha aí, eu sou a galera aí do Adelirio! Meu Deus! Mandar um abraço pro meu time lindo aí, velho! Olha o abraço do Corinthians, o choro da galera! Pode chorar? Pode chorar? Mandar um abraço também pro Luciano, o treinador do Corinthians. Incrível! Grande Luciano, toda a equipe do Corinthians, né? Todo mundo! Porque, gente, o que esses meninos fizeram aqui hoje é inacreditável, Rádios! Excepcional, fixa agora olhando pra galera, provavelmente fazendo uma oração, agradecendo uma das palavras mais utilizadas no esporte. Incrível, inacreditável a campanha do Corinthians. Gente, é emoção demais, eu tô tendo dificuldade pra raciocinar nesse momento. Leveu chorando, desabou, agora level up! Vamos ouvir! Tem cara de notícia isso aí! Eita, será que foi um spoiler? Será que foi um spoiler? Olha, eu acho que o Seroc era o pé quente, eu cheguei com o amuleto da sorte aí, viu? Você, Weed, é demais, hein? Duas quedas, dois buias! Cara, meu coração tá... Eu tô aqui passando mal. E olha o que grita! É! Tá anunciado! Tá anunciado!